E aí pessoal, aqui quem fala é a Jéssica, tudo certo? Estamos de volta com mais um vídeo. Dessa vez a entrega pra vocês é a continuação desse jogo foda, desse jogo fofinho. Eu tô gostando muito, mentira, eu não tô gostando. O negócio tá ficando frenético. Vocês podem ver aí no último vídeo meu, que o negócio meio que tá piorando a situação. Mas no último episódio paramos o home em 250. Eu já tinha aberto aquela caixa, então não vou abrir de novo. Então vamos. Ai, por que que eu vou sempre na sua porta, porra, velho? E pior que a gente aperta, o negócio não vai rápido. Esse negócio aqui tá meio que fazendo... Fazendo coisinha pra gente não andar rápido. É tudo... Tudo... Tudo armado esse negócio, tudo armado. Esse jogo foda aqui, é tudo armado. Pelo menos eu acertei a porta, eu já tô feliz. Mano, não é pra parar, é pra ir, mano. Rápido. Correndo, se for preciso. Não podemos vacilar, não. Não podemos vacilar, não. Espero sinceramente que esse bicho não venha pra mim. Não, se o bicho vire, mano... É sério. Sempre começa com essas palhaçadas. Palhaçada do capeta, esse jogo. Mano, eu quero só chegar no final, só isso, gente. Porta errada. Se fodeu. Dá mais possibilidade de... De o bicho chegar e me comer. Portas enganadas. É foda. Enganar-se a porta. Enganar-se a porta. Português, muito correto. Laboratório. Que eu não vou parar pra ver, porque eu já tô fudida. Ah, não. Esse negócio aqui é uma perca de tempo que inventaram. Não sei pra quem inventaram esse passarela do capeta. Porque, porra, isso aqui é uma perca de tempo. Caminho errado. Se fodeu. Meu, eu não sei. Sempre eu não sei qual é o caminho certo. O jogo me trola de uma tal maneira que só Deus na causa. Eu sempre me enferro. É, eu escolho a porta só pra me fuder. Bonito, galera. Vocês não tão entendendo. Aqui é de sobrevivência, eu acho. Que você tem que escolher a porta em que você... Sabe que vai dar certo. Mas é só escolher a porta que dá errado. Pelo menos esse é o caminho certo, né? Porque aí eu já fico mais feliz. Não, o caminho errado também. Se fodeu. Você só me foda. Ai, caramba. Eu tô com medo desse bicho chegar. Ai, eu não tô 100% preparada hoje pra jogar esse jogo. Sério, gente. Tô meio com trauma depois que eu vi algumas gameplays desse jogo. Eu juro pra vocês que eu tô assustado aqui desse jogo. Esse negocinho é só atrás de vida. Puta que pariu. Ô, caramba. Não é essa porta? Sai! Voltou. Voltou aquela praga de novo. Eu já tinha expulsado. Já voltou de novo. A minha tazaná. Já voltou a minha tazaná. Ô, praga ruim. Ai, caramba. Olha, cadê a porta? Pelo menos é ele, né? Imagina se fosse uma aranha. Alguma coisa do tipo. Tá lascado. Mano, os monstros não tinham que chegar aqui, velho. É sério. Isso aqui é uma perca de tempo. Por que inventaram isso? Por que o jogo não foi mais simples, né? Não ajudou a pessoa. Caminho errado de novo. Se fudeu. Só me fudendo. Hoje eu tô me fudendo bonito, galera. Desculpa aí tantos palavrões, mas nesse jogo não tem como. Eu tô ficando irritado já com esse jogo. Porque eu só me fudo. Mano, eu tô me fudendo desde o início do jogo. Porra, jogo. Me dá pelo menos uma ajuda, né? Não! E aí chegamos. Graças a Deus. Meu Deus. Graças a Deus. Vamos salvar aqui, né? Só pra garantir. Deixa eu ler o que tá escrito aqui. Mudou algumas coisinhas. É, só mudou algumas coisas. Mas é isso, pessoal. Quem tá gostando da série aí, dá um like. Dá um favorito. Se inscreve no canal. Compartilha aí com seus amigos. Vai lá saber que você tem um amigo aí que gosta desse jogo aqui. Maluco. Que é um jogo muito fofinho. Né? Que é louco como eu. Jogar esse jogo. Manda ele se inscrever no canal. Acompanhar essa série que tá muito legal. Tô gostando demais. Eu me assusto bastante. Daqui dos 300 vocês vão ver muita coisa. E é isso, galera. Quem gostou do vídeo, como eu já falei. Dá um like. Dá um favorito. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. E fui!